E aí, seu alienado filho da puta, você adora assistir Big Brother, não é? Adora saber da vida dos outros. Por que você não cuida da sua vida? O que é que te interessa a vida dos outros? Mas o problema não é esse, não. Eu tô gravando esse vídeo aqui pra falar desse filho da puta que tá lá dentro, chamado Domine. O cara já ganhou essa merda, já participou, já pegou a Sabrina Sato, já pegou todo mundo, já fez um monte de merda lá e vocês pagaram pau ficaram assistindo lá essa merda, mas agora o que me revoltou é que esse filho de uma puta, porque olha, eu nem assisto essa merda, eu nem quero saber, mas aí eu entro na porra do jornal pra ler, aí me sai lá que o cara arrancou todos os dentes de um cachorro com machadada. Olha que crueldade. Como é que você ainda vota num filho da puta desse pra ganhar o Big Brother? O cachorro meu mordeu três vezes no meu lugar. Nossa, meu Deus, o cachorro dói demais, olha ele. O que, mano? Eu pisei na corrente dele, a hora que ele soltou na perna eu pisei, e ele correu, eu segurei a corrente, enrolai, cara, meu gato, eu fui trazendo dele. Peguei o machado, e os homens gritando, não, não. Não, distraiu o dedo da boca de tudo, aí ficou meu abanqueiro. Olha só que bonzinho que é, na frente da televisão todo mundo é bonzinho. Olha só eu, eu sou raivoso, não é? Eu sou ruim. Mas olha agora, Olha só como engana, é fácil enganar. Mas olha, eu não tenho nada contra a Big Brother, eu não tenho nada contra quem assiste, mas pô, tudo tem limite. Tudo tem limite. Eu sei que tem gente que assina essa merda e assiste 24 horas. O cara não produz, o cara não trabalha, é por isso que o Brasil tá tendo que contratar mão de obra de fora, mão de obra qualificada, porque não tem gente que preste. Eu mesmo coloquei um anúncio aí procurando um cara pra fazer edição em After Effects. Veja só quantos currículos que eu recebi. É brincadeira, se eu te contar aqui, você vai dar risada. Bom, e mesmo agora você sabendo que esse filho da puta arrancou todos os dentes do cachorro com uma machadada e ainda deu risada, eu ainda aposto que você vai votar nele e ele vai ganhar de novo essa porcaria. Não é? E depois você não quer que eu tenha um piripaque? Depois você não quer que eu dê martelada? Que eu quebre a mesa? Que eu mande você tomar no cu? Olha só, ó, ó que cara de otário eu tenho, ó, ó, ó. Tem que bater assim, ó, ó, tem que... Ah, esse fogo, porra! Ah!